Olá, como vai você? Vou começar esse vídeo pedindo para que, se você é novo por aqui, seja muito bem-vindo, se inscreva e se você já faz parte da família Isabel Queiroz, deixa aquele like e compartilha para nos ajudar a crescer cada dia mais. A palavra é amblígono. Esse adjetivo amblígono, e que no feminino fica amblígona, é uma palavra, um adjetivo da área da geometria, para caracterizar objetos, coisas, espaços, que tem um ângulo obtuso. O ângulo obtuso é aquele que ultrapassa 90 graus, mas não supera 180 graus. Pode ser chamado obtusângulo também, ou simplesmente obtuso. É isso aí. A palavra deste vídeo foi amblígono. Se você gostou de descobrir essa nova palavra, deixa um joinha e eu agradeço por você ter assistido até aqui. Veja os vídeos anteriores, acompanhe o canal, pois todos os dias tem uma palavra nova para aumentar o seu, o meu, o nosso vocabulário. E Deus abençoe sempre. Tchau! Lembrando que juntos somos mais fortes. Juntos vamos vencer. Juntos vamos vencer.